Roger Grace, o maior lutador de jiu-jitsu de todos os tempos, campeão do Mundial 10 vezes, campeão do ADCC peso e absoluto, finalizando todo o mundo, enfrentou o campeão atual do ADCC e um dos melhores lutadores de jiu-jitsu do mundo. Você quer assistir essa luta? Fica aqui comigo que você vai ver. E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jarmido Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, aqui a gente faz um trabalho bem bacana falando sobre jiu-jitsu e deve estar tremendo a tela, né? Mas é normal aqui porque a gente dá uma sacudida, fica em cima da mesa, mas tá tudo certo, vamos lá. A gente faz um trabalho aí sobre jiu-jitsu, a gente sempre traz o melhor jiu-jitsu pra você, então já solta o like maroto nesse vídeo aqui que vai ser um vídeo bem legal, mas bem legal, confiando já em mão. E se você ainda não for inscrito, dá essa moral aí e se inscreve no canal pra você não perder mais nada, tá bom? Esse vídeo aqui é um vídeo onde a gente vai ver Roger Grace, 10 vezes campeão mundial de jiu-jitsu de kimono, campeão peso e absoluto do ADCC, cara, considerado por 9,5 em cada 10 especialistas em jiu-jitsu como o maior lutador de todos os tempos, ele tá há muito tempo aí aposentado, ele não compete mais com o aposentado das competições, mas tá treinando lá na sua academia e tal, tá dando seminário pelo mundo todo e nesse vídeo aqui ele tá lutando, ele fez um rolinha com o Diogo Reis, o Baby Shark lá, o astro da Melk Galvão da academia, figurinha carimbada aqui no canal, vocês conhecem, Dioguinho figuraça, gente finíssima e muito casca-grossa. Galera, muito casca-grossa, o Dioguinho é brabo, atual campeão do ADCC, fez uma campanha lindíssima lá no ADCC e um dos melhores lutadores de jiu-jitsu de kimono aí, né? Batendo na trave pra ser campeão mundial aí, a gente acredita que em breve ele deve subir no local mais alto do pódio, mas vão ficar aí na torcida, né? E esse rolinha aconteceu lá quando o Roger Grace estava fazendo um seminário e a gente tem essas imagens aqui do próprio Dioguinho, gravou, colocou no seu canal no YouTube e a gente vai comentar isso aqui, beleza? Vamos direto pro vídeo, acompanha o Jaimão aí, vamos lá! Se você não sabe aqui, deixa eu oficializar aqui, né? Dioguinho tá por cima, o Roger Grace já tá fazendo guarda aí, parece que o Dioguinho tá na meia, né? Então o Roger Grace é o de branco aqui e o Dioguinho é o de kimono preto por cima. O Roger Grace é muito maior que o Dioguinho, tá? O Roger Grace é um cara bem grande, ele é maior que eu, tem 1,84m, o Roger é maior que eu, mais pesado que eu e o Dioguinho é bem menor do que eu, né? O Dioguinho luta na categoria peso pluma, né? Então ele luta aí até 64kg, então o cara é bem levinho, vamos lá! Temos aí, ó, o Roger Grace vai repondo a guardinha aí, vai tentando repor, né? Tá de meia, vai fazendo pegada ali. O Dioguinho vai se posicionando. O Roger sempre lutou desse jeito, calmo, paciente, muito consciente do que tá fazendo. Você pode ver a Rafinha ali em cima, ó, filmando também. Rafinha tava lá, lá nesse seminário. Também, ó, Dioguinho. Já vai abraçando o Roger ali, esgrimando. O Dioguinho não quis aliviar não, tá? Só pra avisar vocês. O Roger eu acho que até tava de boa, mas o Dioguinho não quis aliviar não, rapaz. Olha só, o Dioguinho não tem brinquedo, rapaz. O Dioguinho tá de meia ali, vai se posicionando. Naquela meia. O Roger fechadinho, vai tentando quebrar o quadril pro lado de lá. O Dioguinho já tá juntando aquela coxa ali pra evitar. Tá esgrimado com os dois braços, olha só. Esgrimou os dois braços do Roger. Tá pegando ali na altura da lapela. Na gola. Vai dando pressão. Dioguinho dando pressão no Roger, hein? Ó, rapaziada. Acho que o Baby Shark é pouca coisa. Dioguinho metendo a pressão na meia no Roger, rapaz. Olha só, garoto abusado, velho. Abusado. Olha ali, ó. Tentando botar ganchinho. Aqui não, ó, João. Aqui não. Aqui é Baby Shark, meu irmão. Pensa o quê? Dioguinho vai dando pressão ali, ó. Olha só. Os dois braços esgrimados, o Roger. Meu Deus, o que é que esse garoto tá fazendo? Ó, e montou? Montou isso? Montou, Dioguinho? Montou no Roger Grace? Que isso? Que isso, Baby Shark? Garoto abusado. Ó. Rapaz do céu. Tá montado? Tá montado, cara. Tá montado, Dioguinho. É bravo. Aí, ô, o Roger vai se defendendo ali, vai fechando os cotovelos. O Dioguinho vai dando uma pressão. Olha ali, ó. Rapaz, ó. Baby Shark é abusado, mano. Eita, e o Rogião, né, meu irmão? Olha só. Olha só. Ó, Dioguinho, vai pras costas. Vai pras costas, Dioguinho. Vamos ver. Opa! O Rogião olhou pro Dioguinho e disse... Aqui não, garoto. Aqui não. Tu é um Baby Shark. Eu sou o tubarão martelo desse negócio. O Rogião passando em pé. É muito grande o Roger, né, cara? É muito grande. Ó, Dioguinho guarda lapela. Já vai berimbolando ali, rapaz. Rodou por baixo, botou o Roger no chão. Ah, garoto abusado, cara. O garoto é abusado. O garoto é abusado. Se liga. Cara, o Roger Gacy, ele amassa todo mundo, irmão. O Roger amassa todo mundo. E, cara, sabe quem o Roger não amassa, cara? Eu garanto pra vocês que ele não amassa. Ele não amassa a Tech T-Shirt da Insider, cara. Claro, pô. Tem que fazer um merchan aqui, bicho. Tech T-Shirt da Insider. O Roger Gacy não amassa de jeito nenhum, cara. Essa aqui, ó. Camiseta que eu tô usando. Você pode conferir. Material tecnológico. Cara, não tem cheiro. Não dá problema nenhum. Você pode usar ela. Eu, Jaimão, uso. Às vezes, quando eu não tenho hash guard, eu ponho ela debaixo do kimono. Vou treinar sem problema nenhum. Cara, às vezes eu vou treinar. Saio de lá e vou jantar cadeia. Vou fazer alguma coisa com ela. Tomo aquele banho bacana. O cara ainda tá suando. Meto a minha Tech T-Shirt da Insider. E, cara, fica, ó. Show de bola. Sem problema com o dor. Nenhum. Ela... Você pode tirar do varal e já colocar ela. Ela desamassa no seu próprio corpo, tá? Então, confere aí. O Jaimão vai deixar o primeiro link na descrição. O primeiro link no comentário fixado da Tech T-Shirt da Insider. Você vai lá no site da Insider. Usa o nosso cupom de desconto. Muito mais ação. 12. Você ganha 12% de desconto. E, é claro, você vai dar uma moral pro Jaimão aqui também. Beleza? Então, confere lá. Eu garanto pra você que... Nem o Roger Grace amassa essa camiseta, rapaz. Nem o Roger Grace, bicho. Vamos continuar aí, então, no rolinho dos dois. Vamos lá. Então, o Dioguinho aí, ó. Já tinha colocado o Roger Grace no chão ali. Trabalhou guarda de lapela. Olha só, o Dioguinho tá trabalhando guarda de lapela. Vamos ver como... O Roger, cara. Eu nunca tinha visto o Roger trabalhando a defesa de guarda de lapela. Vamos ver como ele faz. Então, o Dioguinho jogou ali por baixo. O Roger tá em pé. O Dioguinho dominou aquela outra perna lá. O Roger vai... Ó, o Roger trabalhou pra tirar a perna do Diogo. A primeira coisa que ele fez foi no cotovelo. E vai dando pressão por cima. É, ele já matou. Já matou aquele gancho da lapela, né? Que ele usa a lapela. Já matou. Show. O Rogão, ele tem um estilo chamado... Quem luta com ele, né, cara? Tem um estilo chamado cobertor, né? Porque como ele é muito grande, cara, ele vai te cobrindo, cobrindo, cobrindo. Quando tu vê, você tá totalmente envolvido e não consegue sair de baixo. Olha aí, ó. Aqui é o Roger Grace, mano. O bicho é muito brabo, cara. Já montou no Dioguinho ali? Já vai trabalhar estrangulamento? É isso? Vai trabalhando estrangulamento ali. Nitidamente, o Roger. O Roger deu uma soltada, é isso? Subiu a montada, o Roger Grace. Que espetáculo, né, cara? Ó, vai pro armlock. Jogou o braço de lado. Vamos ver se ele vai sair no braço do Dioguinho. Vamos ver. Opa, 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 opa. Ah, o Dioguinho não quer dar o braço, cara. Olha só. Vai brigar, vai brigar, vai brigar. Vai brigar, o Roger. Ah, cara, olha só. Cara, o Roger não quis brigar, viu? Foi nítido isso, pô. Eu achei. O que você achou? Escreve nos comentários aí. O Dioguinho se aliviou nesse movimento ali, cara? Aliviou não. O Dioguinho não tá aliviando? O bicho é brabo, cara. Já vai tentando passar o Dioguinho ali. O Roger já vai trabalhando a guarda de gancho. O Dioguinho vai tentando bater do lado. Olha só, cara. Ó, já tentou, passou. O moleque é muito abusado, mano. O moleque é muito abusado. Olha só. O Roger vai tentando esgrimar ali. Ah, esgrimou já. Esgrimou. Vai tentar quebrar. Ai, botou no chão. O Roger rindo, cara. Olha só, botou o Dioguinho no chão. Raspou. Roguinho por cima. Dioguinho na fechada agora. Cara, o Roger Gays amarrou a faixa do Dioguinho, hein? O cara é um gentleman, cara. É um gentleman. Dioguinho vai rodando por baixo ali. Vai abrindo a perna. Linda. Porra, que tirada de gancho muito boa. O cara diz assim que o Roger faz o básico. Ele faz o simples. Cara, é muita técnica envolvida, cara. É muita consciência corporal. Olha só o jeito que ele passa. Se liga. Olha o jeito que ele passa a guarda de lapela. Está vendo? Está caindo aí na fold. Caiu na fold ali. Vamos ver como ele passa essa guarda fold aí do Dioguinho. Essa dobra aí. Minha guarda é errada, né? Vamos ver se ele... E geralmente se passa para o lado... Isso, ó. Se passa indo para a montada. Se passa para o lado de cá indo para a montada. Foi o que ele fez. Brabo, cara. Brabo. Brabo. Roger, brabo. Dioguinho está vendendo caro, mano. Dioguinho está vendendo caro. Rojão de novo na montada. Vai escalando a montada. Foi para... Foi para... Para Z. Vamos ver se ele vai pegar o braço ali de novo. Se ele vai atacar o braço. Ataca o braço. Dioguinho defendendo. Vai para o armlock. Dioguinho defendendo. Dioguinho. Acabou. Genial, 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 genial. Cara, muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Diogo Reis é um cara gente finíssima, cara. Dioguinho, sou fanzaço do Dioguinho. Sou muito fã do Roger, cara. E a gente poder assistir os dois aí treinando. É muito bom, cara. Muito bom mesmo aí. Dioguinho, parabéns, cara. Parabéns. Rojão, sensacional, hein? Rojão. Porra, nós temos que combinar aí tudo, né, Rojão? Nós temos que combinar, cara. Quando tiver aqui no Brasil, bicho. Tiver aí no BGD Stars ou alguma coisa nesse sentido assim. Já é bom, tem que gravar contigo, cara. Porra, será uma honra, né? Será uma honra apanhar no Roger Grace, né, cara? A gente pode fazer até aquele esquema, né? De cada finalização que você fizer, 5 quilos de alimento que eu dou. E cada ponto que você fizer em mim, 1 quilo de alimento. Que tal? Vamos, Rojão, acabar com a fome no mundo? O que você acha? Bora? Tamo junto, é nóis. Não esquece aí, galera. Solta o like, maroto, nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E Tech T-Shirt, camisetas da Insider. Primeiro link na descrição e link no comentário fixado. Tamo junto, é nóis. Um forte abraço. Muito mais ação de jiu-jitsu. Muito mais jiu-jitsu pra você. Osss!